Eu quero isso, eu quero que você vem aqui e vem aqui, quando eu desistir, pode usar o ali, o ali. Arremate. Pois praticamos mais a friculês bater o bolinho no bolo? Não. Não, já bateram o bolo. Já bateram o bolo uma vez. Mas podemos não bater? Não. Não. Vem no féssimo.